Que o áudio é extremamente importante para os seus vídeos, todo mundo já sabe. Eu vou te mostrar como ter o áudio perfeito para a gravação dos seus vídeos. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal eu trago diversas dicas para você deixar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Então já vai deixando o seu like se ainda não é inscrito. Inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. Como dizem por aí, o áudio é 50% do seu vídeo. Então se você não tem um áudio bom, não adianta de nada ter uma imagem bonita, a qualidade das suas imagens ser bonita, extremamente bonita. Mas o áudio ser ruim ninguém consegue assistir. O contrário até dá. Um áudio bom com imagens ruins, todo mundo consegue ver. Agora, se tiver o áudio ruim, chiado, muito eco ou muito barulho, não tem como assistir o vídeo. Então, hoje eu vou mostrar como você pode ter um áudio perfeito na gravação dos seus vídeos. Vamos lá! Primeira coisa, você tem que usar um microfone externo. Pode ser microfone de lapela, como esse aqui, como esse que eu estou utilizando aqui. Pode ser microfone shotgun, direcional, boom, aqueles que ficam por cima aqui. Não importa, mas você tem que utilizar. Isso tanto vale para câmeras, né? Se você tiver uma câmera de entrada, uma Sony, Canon, não importa. Ou uma profissional, também não importa. Ou até mesmo gravando com o seu celular, tá? Você tem que utilizar um microfone, tá? Coloque uma lapela direto no celular, não importa, mas você tem que utilizar. Olha só como é que fica o áudio gravado direto no celular, sem microfone. Esse aqui é o áudio geral, né? Do microfone interno do celular. E esse aqui, olha só como é que fica o áudio da câmera também, sem utilizar o microfone. Fica horrível, né, galera? Não tem como utilizar. E olha agora a diferença que tem a lapela conectada direto no celular. Olha a qualidade que ele tem. E olha conectado direto na câmera, como a qualidade é muito melhor. Então, pessoal, a dica que eu dou, né, utilize sempre, né, um microfone externo, tá? Não importa se você vai conectar direto na câmera, direto no celular, você tem que utilizar. Outro modo de utilizar o microfone, né, que eu recomendo bastante também, é utilizar um gravador externo, tá? Como esse aqui. Conectado numa lapela, tá? Aqui atrás, ó, eu tenho a entrada da lapela. A lapela vem, né, sai dele e fica aqui na gola, tá? É uma maneira que traz muita qualidade também para os seus vídeos. Esse áudio que vocês estão ouvindo agora é do gravador, tá? Conectado ali direto do gravador, tá? Isso pode ser para vídeos de conteúdo, vídeos de tutorial, de dicas, canal de receita, de música, tá? Você gravar dessa maneira, né, colocar ou a lapela direto na câmera ou a lapela direto no gravador vai trazer muito mais qualidade para os seus vídeos, né? Vídeo de música, por exemplo, você pode utilizar, né, o gravador externo para o equipamento, tá? Você coloca a saída do equipamento direto no gravador e a lapela direto na câmera. Então deixa a lapela aqui pertinho da sua boca para pegar o áudio, né, da sua voz, do canto. E o microfone e o gravador gravando já o áudio do instrumento, né, direto nele. Depois na edição você junta os dois, né, junta o vídeo, junta o áudio e o seu vídeo vai ter muita qualidade. Não vão achar que equipamentos assim é muito caro, tá? A lapela, ó, uma lapela dessa aqui, por exemplo, tem por R$50, R$80, tem uma que eu indico bastante, tá? Que é a da Boya, a Boya BY-M1, tá? Ela é muito boa, serve tanto para celular quanto para câmera, tá? Ela custa menos de R$100, se quiser dar uma olhada nela, tem um link aí na descrição, tá? É uma lapela muito boa e barata, traz muita qualidade para os seus vídeos. É, em outros casos, de repente, né, o seu conteúdo, você precisa se movimentar demais, né, seja, sei lá, um exemplo, é uma aula de ginástica, você tem que dar uma aula de ginástica, né, você vai gravar e precisa da voz, né, gravar sua voz. Uma opção é utilizar microfone sem fio, tá? Olha, como esse aqui, né, da Boya também, um dele vai na câmera, né, ou no celular, e o outro vai em você, tá, preso na roupa, tá? É um transmissor e um receptor lapela. Então, você pode utilizar, né, desse tipo de microfone, de lapela, para quando você precisa se movimentar demais. Ou então, se o seu vídeo for, né, o seu conteúdo for mais estático, igual o meu aqui, por exemplo, você pode utilizar, né, preso direto na câmera, tem lapelas que tem até 2 metros de comprimento fio, ou então, você pode conectar direto no gravador, e o gravador também colocar no bolso, também dá para se movimentar com ele. Então é isso, pessoal. Use microfones, tá? Microfone lapela, microfone shotgun, tá? Eu recomendo bastante, como eu disse, a lapela, por ela ter bastante qualidade e pelo preço ser extremamente acessível, né? Então é isso, pessoal. A forma de você ter o áudio perfeito para os seus vídeos, né, é utilizar microfone externo, não importa, né, o tipo de conteúdo, você tem que utilizar um microfone, né? Ou, como eu falei, um vídeo de muito movimento, você precisa de áudio, pode utilizar um lapela sem fio, um vídeo estático, um vídeo de culinário, de receita, não importa o tipo de conteúdo, utilize sempre um microfone externo, tá? E como eu disse, eu recomendo utilizar a lapela pelo preço e pela qualidade. É isso aí. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se tiver alguma sugestão de algum tema, uma curiosidade que você tenha, também pode deixar nos comentários. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, tá? Clica aí no botão, inscreva-se e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri